Há muito tempo, cerca de 4 mil a.C., alguns povos construíram a base de quase tudo aquilo que hoje chamamos de civilização. Eu me refiro aos povos da Mesopotâmia, porque foi a partir da construção de cidades e de um estado centralizado que a humanidade desenvolveu. A arte, a escrita, a matemática, o direito e várias outras ideias como essa que são fundamentais para a nossa vida até hoje. Eu me chamo Bia e hoje eu vou explicar para vocês a história da Mesopotâmia. E foi ali, na região entre os rios Tigre e o Eufrates, que a nossa história começou. Neste local, haviam vários povos que estavam sempre em constante disputa. Dentre eles, destacam-se os sumérios, que viviam ao sul da região, os assírios, que viviam ao norte, e os babilônios, que estavam habitando na região central. Os sumérios tinham suas terras sujeitas a inundações durante a primavera, que causava muitos estragos. Com isso, surgiram os primeiros relatos de um grande dilúvio que teria devastado todo o mundo. E foi a fim de resolver esse problema, que esse povo se organizou para construir um canal de escoamento e redes de valas. Eles se organizavam em cidades que eram independentes uma das outras. As principais eram Ur, Uruque, Eridu e Nipur. Dali, desenvolveram uma escrita cuniforme, um sistema jurídico e administrativo, e a fim de transportar suas mercadorias para o comércio, inventaram as rodas. Seu primeiro império aconteceu por volta de 2350 a.C., e o rei Sargão passou a controlar todas as cidades sumérias. Mas essa dinastia roiu em 2200, sendo conquistada pelos reis de Ur. E logo no ano 2000 a.C., o poder caiu nas mãos dos babilônios. A Babilônia alcançou seu apoio no reinado de Hammurabi. Esse imperador foi responsável pela expansão da Babilônia, englobando o sul, os sumérios, e parte do norte, onde estavam os assírios. Hammurabi é conhecido por ter criado o primeiro conjunto de leis conhecido no mundo, que levou seu nome, o Código de Hammurabi, que estabelecia a regra na vida de todos os súditos. Determinava uma pena às infrações cometidas. Era olho por olho e dente por dente. Além disso, promoveu a ciência e a escolarização na região. Após seu reinado, a Babilônia declinou, passando pelas mãos dos hititas. E nesse período, a Assíria conseguiu se separar da Babilônia. E logo iniciou uma guerra para tentar dominá-la. O fato é que a Babilônia só irá prosperar novamente quando um caldeu conquista o poder. Seu nome era Nabucodonosor II. Ele reconquista a Assíria e revitaliza a cidade. Mas em 539 a.C., a Babilônia foi invadida pelos pérsias, comandada por Ciro o Grande, determinando o fim desse império. Os assírios, já citados anteriormente, se destacaram por serem ferozes guerreiros. Os constantes ataques dos outros povos fez com que eles se desenvolvessem militarmente. O último de seus maiores imperadores era Assurbanípol. Foi o responsável por maior parte da expansão do território, tendo como a conquista mais importante a invasão do Egito, se tornando um grande império. Mas tudo isso chegou ao fim quando, por volta de 625 a.C., os caldeus se reuniram na cidade da Babilônia e tomaram novamente a Assíria. Essas civilizações nos deixaram coisas muito importantes como herança. Há milênios atrás, um grupo grande de pessoas deixaram seus costumes simples de caçadores e coletores e passaram a construir cidades visando seu progresso, melhorando aquilo que já tinham feito com a ideia de que o futuro podia e devia melhorar. Legenda por Sônia Ruberti